Um caminhão carregado de madeira foi apreendido na tarde desta terça-feira, dia 17 de novembro, na Avenida Industrial, próximo ao centro de Confresa. A polícia militar chegou até o veículo após serem acionados. O caminhão, que está em estado ruim de conservação, estava ainda com os documentos atrasados e o motorista com a CNH vencida. O veículo foi apreendido e encaminhado para a terceira companhia de polícia militar para os devidos procedimentos. A princípio, a gente foi informado sobre um caminhão que estava trafegando ali pela BR-58, que é a Avenida Brasil. Aí a gente, ao abordar, encontramos o caminhão realmente não está em situação de estar trafegando pela nossa cidade. E ao ser abordado, foi constatado que o veículo já tem muitos anos de documento atrasado e o proprietário com a habilitação vencida também. Aí a gente conduziu o veículo juntamente com o condutor até a companhia e até a apresentação da nota da referida madeira, que estava carregando a madeira em cima. E inclusive até a madeira não estava dando segurança nenhuma para quem trafegava próximo ao caminhão, que estava correndo o risco de estar saindo do caminhão e caindo até em cima de veículos, acertando pessoas, machucando essas coisas. A princípio das notificações e a apreensão do veículo até a regularização. E a questão da madeira, eles apresentaram a nota, parece que está tudo ok. É apenas madeira para queima em uma indústria aqui dentro do município mesmo. Agora, no que diz respeito a essas duas ocorrências, da CNH e dos documentos do veículo, qual é o procedimento a partir de agora, sendo que essas já foram constatadas? O procedimento é o básico, apenas administrativo. A gente faz o recolhimento da habilitação dele, pois ela já não tem mais validade nenhuma, o recolhimento da documentação do veículo e a retenção do veículo. O veículo já está preso e ele só retira após regularizar tanto o documento quanto o veículo, por causa que aquele veículo não traz capacidade nenhuma de estar trafegando pela nossa cidade.